Audio Jungle Audio Jungle Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-todos.com Tudo bem pessoal? Como é que estão? Então, pessoal, é um vídeo, um pequeno vídeo, né? Quero falar aí pra vocês sobre uma dúvida que batia muito em mim quando eu iniciei na eletrônica anos atrás, entende? Temos aqui um potenciômetro, vocês estão vendo? Um potenciômetro comum de 10K, de 10K1 Potenciômetro comum, 3 terminais, como todos Eu botei aqui só um knob nele, tá? Pra gente poder ver o que é o mínimo e o máximo, que é relativo, né? Depende E o que a gente vai falar hoje? Como conectar os terminais de um potenciômetro Rodrigo, que terminais? Aqui, ó, dá pra ver ali, ó, 1, 2, 3 Potenciômetro comum E... é isso Pode ser qualquer potenciômetro Rodrigo, eu tenho de 1K, tranquilo De 10K, 50K, 1M, enfim Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque teve gente que mandou e-mail E eu também tive essa dúvida Então coincidiu, eu falei, vou gravar um pequeno vídeo E o que eu quero dizer pra vocês Com... ah, é um potenciômetro de 10K Mas de 10K, da onde até onde? Ele vale 10K como? Daqui até aqui, daqui até aqui Desse pra esse, enfim Bom, sabemos que o símbolo, né? A simbologia de um potenciômetro é mais ou menos essa aqui, né? Um terminal, outro terminal e uma seta Então a gente tem o terminal 1 3 E o 2 Né? Esse cara aqui é a mesma coisa que esse cara aqui, né? Vamos lá, desenhar 1, 2, 3 E um pontinho no meio, tá? Aí a gente bota 1, 2, 3 aqui embaixo Ok, pessoal? Então, bom Quando a gente vai conectar lá no circuito Geralmente ele vem assim, ó Num circuito eletrônico Vem É... vamos dizer Um resistor E... É difícil, né? Um resistor e vir um potenciômetro Porque os dois são resistências Mas isso aqui é uma resistência variável Então vamos dizer Tá? A título de exemplo apenas Então, temos lá E aí vem Tá? Uma parada mais ou menos assim E segue Vamos dizer Aqui a gente tem um LED E segue Tá? Esse potenciômetro aqui, ó Pessoal Ele vem representado assim E aí a gente fala Como é que eu conecto esse cara real Nesse esquemático que tá assim? É só a gente imaginar o seguinte, ó Vamos lá Terminal 1 Terminal aqui a setinha 2 E o terminal 3 Né? Aqui Aí sim Ah, mas Rodrigo Então quer dizer que o 1 tá em contato com o 2? É isso aí Falamos tudo Vamos botar em curto Vamos botar em curto Literalmente O 1 com 2 Por quê? Vamos lá pra prática Pra poder mostrar aqui, ó Vou tentar pegar agora O multímetro pra vocês Tá? Poderem ver isso aqui na prática, ó Não sei se vai dar aí Pra poder ver Mas eu espero que sim Vou botar o multímetro pra cá Pra o desenho poder continuar Não quero que perca o foco Tá ali, ó Né? Então a gente fala Ah, eu tenho aqui, ó Vamos botar no volume mínimo Vamos dizer assim Quanto Escala de Resistência Tá? E Mudei nada a luz E Vamos dizer Quanto Média Nós falamos o quê? 10K Não era? Tá lá, ó 10K Vamos confirmar Pino 3 Ó Vou botar aqui, pessoal Desculpa Tô pegando o fio do multímetro Pino 3 Pino 1 Vamos ver lá Resistência do cara Tá lá, ó 11K No multímetro, ó Tá vendo aí? 11K Ah, Rodrigo Mas é de 10K Mas tudo bem, pessoal Tranquilo Sem nenhum pânico É completamente Aceitável A tolerância E blá, blá, blá Não vamos entrar nesse caso aqui Mas aí tu fala Mas, Rodrigo Eu tô vendo que o 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 Tá no Mínimo Né Volume Mínimo Resistência Mínima Na verdade Parece, né Agora, olha o que eu vou fazer Vou deixar lá marcando ainda E vou girar, ó Viu o que aconteceu com o multímetro? Hã? Não Não aconteceu nada, pessoal E nem vai acontecer Que a gente tá medindo A resistência Tá Total Do potenciômetro Que nada mais é do que um resistor Um resistor de 10K Ele potencia Ele potencializa Ele potencializa Ele varia a sua resistência Tá Como? Aí que entra Lembra que a gente falou sobre Conectar os terminais Ah, Rodrigo Um e o dois Vou botar em curto Vamos lá, ó Olhando de frente Tá aqui, ó Um, dois e três Falamos que eu falei o quê? Botar um e o dois em curto Vamos lá ver Vou baixar o volume de novo, ó Vamos ver se vai dar certo Baixo o volume Conecto os dois em curto Vocês estão vendo, ó Eu dei curto nos dois, ó Conectei os dois juntos E agora o terceiro aqui, ó Olha lá o nosso multímetro Tá Cadê? Eu vou botar ao contrário Me perdoem O vermelho aqui E vou conectar os dois em curto Aqui Mas, Rodrigo Você falou Tudo bem Vamos lá primeiro assim Para vocês ficarem mais fáceis de entender Para quem está chegando agora No mundo da eletrônica Tá Olha, veja bem Nós temos, ó Tá O um E o dois e três em curto Apesar que esse dois e três é relativo, né, pessoal Depende da posição que nós estamos olhando o potenciômetro Se eu estiver olhando ele por aqui assim Qual é o dois e o três? Tem aqui, ó O um e o dois em curto E o três Como o Rodrigo falou Beleza Mas vamos considerar Olhando de frente Não vamos mudar Não vou deturpar Então temos ali, ó E aí vocês veem Tá lá Ele tá no mínimo Ele tá marcando lá, ó Seis ohms Pode-se dizer que zero, né Praticamente zero Vamos dizer assim Não é um zero, mas Resistência mínima do potenciômetro E quando eu aumentar agora O que vai acontecer? Vamos ver Olha lá, ó Olha o multímetro Vou parar mais ou menos no meio, ó Olha lá Cinco K Ele não é de dez? Tá Ó E o máximo 11K Então O mínimo tá na esquerda E o máximo tá na direita Aqui a gente fez o quê? O um Pino um Tá sozinho E o dois e três Tá em curto Então agora vamos inverter Como dizia lá no nosso esquemático Botar aqui, ó O um e o dois em curto Ah, mas Rodrigo Agora que tá botando a ponta vermelha Não tem problema, pessoal Porque resistor não tem polaridade, né Então Tá aí E agora Vejam vocês Já mudou lá no multímetro Ué É verdade, Rodrigo Agora Tá no volume máximo Vamos dizer assim Entre aspas Mas ele tá marcando somente dois ohms É dois ohms Olha lá Dois ohms É Porque O potenciômetro Ele pode ser utilizado Tanto Volume mínimo Pra direita Tô falando aí, pessoal O volume mínimo é uma expressão, né Vamos considerar entre aspas Como volume mínimo pra esquerda Como a gente conhece normalmente Então agora Ao contrário Olha lá Ele vai aumentando a resistência Ó Ó No meio Quase os 5k, né E no máximo Tá lá Mas Rodrigo Aqui é o mínimo Pois é Não foi? A gente não inverteu aqui, ó O 1 e o 2 Tá em curto E o 3 Tá sozinho, ó 1 e o 2 Em curto E o 3 Tá sozinho Igual o nosso circuito aqui, ó O 1 e o 2 em curto Então Quer dizer que Aqui o nosso potenciômetro Funcionaria assim Então, Rodrigo Quando eu diminuísse o volume Ele estaria aumentando a resistência Isso aí Vou diminuir o volume Ou aumentar o volume É o que a gente aprendeu Que pra cá diminui E pra cá aumenta, né Então Mas no potenciômetro Nessa peça Fantástica Ela Permite que a gente possa usar Pra lá Ou pra cá É isso Nada mais do que isso Ah, Rodrigo Então eu não posso usar aqui assim? Não Né? Uma ponta e outra não Deixando o meio vazio Porque senão ele não tem referência E aí a gente vai estar sempre Com a resistência dele no máximo Rodrigo E se eu botar o pino aqui no meio? Tá? E largar o outro lá abandonado Beleza Ele ainda vai funcionar tranquilo, ó Porque ele tomou a referência, ó Olha lá Funciona igual O terceiro estando Voando Tá vendo? Dá pra ver? Dá, né? Tá aí E ao contrário A mesma coisa Tá aí Só que aí ao contrário Ele agora tá no mínimo Mas tem 10K E quando a gente vem pra cá Ele vai pro mínimo Realmente Mas que seria o máximo Visualmente, né O que a gente aprendeu Então, pessoal Esse é o funcionamento De um potenciômetro Tá? Não tenha medo De curto-circuitar Duas pontas Pra que ele possa funcionar Pra cá Ou pra cá Só não deixe uma ponta Do meio vazia E eu espero que Pra quem tinha dúvida Se continuou Tá? Que Que fale Mas esse é o nosso carinha Mas esse é o nosso carinha E eu botei isso aqui Só pra vocês terem uma ideia Mas ele na verdade é 100 Ele vem assim 100 e o Knob Aí eu botei tudo aqui no mínimo E regulei ele aqui Mais ou menos pra cá Pra poder falar pra vocês Que era o mínimo E eu quero o máximo Tá bom, pessoal? Então é isso Um potenciômetro comum Rodrigo E tem aqueles que tem Uma parte e outra atrás Exato É um potenciômetro duplo, pessoal Show? É isso, ó Toca o sininho Se inscreve no canal Dá o teu gostei Se tu gostou E seja muito bem-vindo Aqueles que estão chegando agora Perdão qualquer coisa Fiquem com Deus, pessoal Um abraço Tchau